Fala galera, fala cambada aqui, quem fala é o Ian, e finalmente decidi gravar um vídeo, agora todas as gravatas de Okto, de novo, todas as gravatas de Okto, dessa vez, essa fase, a primeira gravata já vai estar logo aqui, vocês passam lá naquela parte chata, a primeira parte, aí vem aqui na segunda, aqui, aqui já fica, é um pouco difícil conseguir a gravata daqui, aí é que o primeiro tem que fazer isso daqui, ó, tenta fazer o rapo, fazer mais rápido, Vai, 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 tome, 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 to Pega o negócio aqui Agora vocês tem que Chegar onde é que a gravata tá Aqui Essa daqui é a primeira gravata Agora tá na hora de pegar a outra Que tem que fazer tudo isso daqui também Tem que passar tudo isso daqui Aqui pra mim já é mais fácil Vem aqui Pega o negócio aqui Dá pra ultrapassear Nessa parte aqui Bem fácil isso daqui Coloca aqui Nem precisa de um Agora pega o azul Aí coloca aqui Aí marca um ponto Aqui é a mesma coisa Pega aqui coloca aqui Agora vocês ficam Aí vocês ficam repetindo isso daqui até esse último aqui Até os três Que estarem Estarem guiados Pegar isso daqui mesmo Dane-se Pega Nossa Eu já falei como eu odeio essa fase Por isso que eu demorei tanto Pra fazer um vídeo Por causa Por causa Ela é muito certa Eu odeio essa fase Pra mim é a pior de todos A pior A pior Aí Pronto Finalmente Passei nessa parte Que eu odeio muito Agora Agora tem que descer aqui E Vai tá aqui 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 nesses bichos Aqui Tá no grandão Tá nesse grandão Aqui Aí Aí Ele vai tá com uma gravata Aí vocês vão lá E pegam Ai Aqui é bem fácil Ai O que eu faço aqui Assim Mas meu Deus Vai dar ruim Vai dar ruim Vou perder Vou morrer Ai Consegui Agora vem aqui Agora tá nesse Negócio gigante Aqui Aí depois Aí vocês vem aqui Vamos subindo Calma Calma Vai Nossa Eu vou ficar Vou ficar com muito mais Ródico Não Não na outra fase Mas Depois da outra fase Aqui ó Finalmente A última gravata Gravata de polvo Finalmente E esse foi o vídeo Gente Eu ainda preciso De Negócio Pra editar Os vídeos Até agora Não sei Qual aplicativo Pra celular Que eu uso Pra editar vídeos Mas esse foi o vídeo Gente Eu só não queria Fazer vídeos Por causa Essa fase É muito chato E eu não aguento Como essa fase Tchau Eu não aguento mais Eu não aguento mais Essa fase Então